Oi minha gente, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, amiga, aqui tá tudo bem, graças a Deus Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de achadinhos, dessa vez eu fui em duas lojas lá no Shopping Rio Mar A primeira foi a Pressolândia, tá? Eu fui dar uma garimpada por lá e trouxe pra vocês algumas coisas que eu achei com preço bacana E alguns produtos assim que eu achei diferentes na loja E fui na loja Quinitos, que também fica lá no Shopping Rio Mar, no térreo, tá? Essa loja é bem diferente, minha gente, ela fica do lado do Express Cidadão, no térreo do shopping, sabe? E vende coisas pra festa, pra aniversário, enfim, tudo você encontra por lá E eles estão com uma decoração incrível de Natal, vocês não tem noção E aí eu aproveitei e trouxe tudo pra vocês, né minha gente? Porque vocês sabem que eu vou garimpar aqui pra vocês até onde tiver buraco aqui em Recife Eu tô procurando pra vocês E tava com uma decoração linda e eu trouxe pra vocês Espero que vocês gostem muito Avalie esse vídeo clicando em gostei pra me ajudar na divulgação do canal Se inscreve caso tu não seja inscrito, amiga, pra não perder mais nenhum vídeo Tá? Vai vir muita coisa legal por aí Espero que vocês gostem e vim ver os garimpos Olha esse kit de facas com a tesoura já de R$65,00 ou R$49,90 Achei muito válido o preço Realmente tá com uma promoção boa, viu? Também teve esse aqui que chamou muito a minha atenção Que também tá por R$50,00, mas são só as facas Só que esse é Tramontina, né? E aí já vê a diferença Esse daqui é Lúmina, se eu não me engano Mas aparentam ser boas Só que Tramontina é Tramontina, né? Essa linha avulsa aqui também, ó De utensílios tá de R$14,90 por R$9,90 Tem várias cores Roxo, vermelho, azul Esse amarelo aqui tá lindo Amarelo neon E tem vários tipos, ó Achei bem válido também Olhem essa fruteira aramada De R$90,00 por R$60,00 Minha gente, ela é linda Isso aqui tá brilhando marca e catarro na parede Pesada Eu nunca tinha visto esse material Parece realmente ser um material muito, muito bom Sabe aquela coisa que você compra que vai durar a vida inteira? Pronto, tá a cara disso aqui E pelo preço, acho que realmente deve ser um material ótimo Tem esse conjunto de pote aqui de vidro hermético, minha gente Que eu achei lindo E tá de R$99,90 por R$60,00 No esquenta Black Friday Eu amei Tá muito lindo O material parece ser bem bom também, viu? E é hermético, né? Assim A vedação é realmente boa Porque tem esse silicone aqui, ó Eu achei que tá valendo E é super diferente, né? Olha esse balerinho também, minha gente De R$10,00 por R$7,90 Eu achei ele muito fofinho É um tamanho médio Pequeno a médio Mas ele tá muito lindinho Também acho que tá valendo super a pena Tem essas cestinhas organizadoras também, ó De R$6,90 por R$4,90 Ótimas pra organizar área de serviço Banheiro Essas daqui estão de R$11,90 por R$6,90 Tem essa filha única rosa E o resto é tudo transparente Os cestinhos aqui também estão em promoção Esse de R$50,00 por R$35,00 Nessa cor verdinha Tem esse de R$35,00 por R$20,00 Que é esse aqui, ó Lindinho, minha gente Muito fofo Uma dica que eu dou pra vocês É quando vocês vierem aqui Na Fressa Holanda E esse produtinho aqui Que vem em promoção por R$10,00 Comprem, viu? Porque ele é muito cheiroso Eu comprei esse aqui, ó Numa promoção que teve O bicho durou tanto Que eu enjoei do cheiro dele, minha gente É um saquinho perfumado Eu costumava deixar dentro do guarda-roupa Perto das toalhas E durou muito Agora o precinho tá mais caro, né? Mas quando pega em promoção Vale a pena Tem várias fragrâncias Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Uma coisa que eu amei aqui Foram esses jogos americanos Minha gente Que tá por R$9,90 Olha cada estampa linda E eles são emborrachadinhos Sabe? Grosso assim, ó Nossa, muito fofinho Olha esse do café Tudo muito lindo Eu amei Olha esse coloridinho Tem eles aqui na parede Tem eles aqui na parede, ó Tem eles aqui na parede, ó Por R$9,90 Tá linda, tá? É como se fosse um couro, sabe? Perfeito Tem vários aqui na parede, ó Olha esse aqui, ó Olha esse aqui Que lindo Muito... Meu Deus Agora esse daqui é um outro material Mas é lindo da mesma forma Olha isso Tem vários aqui Eu tenho uma coisa pra dizer, viu? Minhas atualizações De decoração natalinha Foram atualizadas com sucesso Com sucesso, gente Com sucesso, minha gente Tô até gaguejando De tanta coisa linda Que tem aqui nessa loja Hum, olha isso Olha essa cor Dessas bolas Vocês não tão entendendo Eu tô gaga, minha gente Gaga de emoção Não Não, olha essa branca Minha gente do céu Olha essa Não Não, eu tô me recusando A ver isso Tá por R$19,90 Essas duas aqui Essas aqui mais trabalhadas São três, tá? R$47,70 Carinho, carinho R$42 Essas aqui Menina Olha essa Trabalhada Não Tô sem maturidade Sem maturidade Porque tá faltando Tá faltando Neste momento Olha isso Muito linda Minha gente Olha essa daqui Rosa Tá R$17,70 Seis bolas Amei essa também Olha essas aqui A unidade Tipo assim Perfeito Perfeito demais Olha essas coroas Que coisa mais linda Tem dourada Tem vermelha Olha essa aqui Minha gente Eu não tenho condições Muito linda Tá R$4,60 A unidade Olha essa bola Que perfeição Para as amigas Que gostam de rosa Não Eu não estou tendo estrutura É sério Tá muito linda Essa daqui Tá R$5,20 Olha isso Eu nunca vi Disso aqui Em canto nenhum Vai ser uma árvore Personalizada Uma árvore Exclusiva Minha gente Olha essa cor É um marsala Meu povo E tá por R$31,85 Essas bolas Se eu amei Vocês não estão tendo Ideia do quanto Meninas Olhem essas Tá R$15,55 Esse Esse conjuntinho aqui E tem essa rosa Tem o marsala E tem o rosa mais clarinha Minha irmã Pra tu fazer uma árvore rosa Tu vem aqui Aqui Meu Deus do céu Eu não tô tendo Maturidade Juro E tem também Claro as outras cores Tem azul Tem vermelho Dourado Tem essas menores Aqui Olha E tá R$4 O paninho de copa Tá Não é aquele Tipo toalha Mas pra enfeitar Nesse período natalino Acho que vale Super a pena Olha isso De anjinho Tem vários Aqui em cima Boneco de neve Enfim Árvore E tudo Tem esses gorrinhos Também aqui Ó Super diferente Tá por R$2,99 Tem decoração E tudo Viu meu povo Olha isso R$15,10 Olha essa caveira Que fofa Olha esses Passarinhos Minha gente Esse tá R$23 Tem rosa E tem branco Tem passarinho Tem abacaxi Com passarinho Tem pena Nossa Tem infinidade Aqui de decoração Estou surtando Nessa loja Porque eu nunca Tenho entrado aqui Olha isso Minha gente Saleiro Olha isso Dourado Rosigold Enfim Muita coisa Não Para tudo Com essa Asa aqui De anjo Pra dar de amigo Secreto Agora final de ano Tá linda Né Olha isso Tem muito O laço Aqui também Diferente Olha isso Tá lindo Tá por R$34 Mas também Ele é bem grande Eu não sei Quantos metros Tem Mas não É do pequeno Não É do grande Tá Ah Medida 9 metros De 14 Olha isso Que lindo Perfeito Olha isso Para árvore rosa Meu Deus Ano que vem Vou fazer Minha árvore rosa Tenho certeza Já sei onde Até vou vir Comprar minhas bolas Aqui Minha gente Ok Sem maturidade Ó Esse tá R$14,50 Esse tá bem parecido Com o meu Tem vários Aqui ó Muito lindos Tem copo Ó Meu Deus Olha esse copo Que lindo Por R$13,42 Eu só não vou levar Esse copo Porque eu já tenho Copo de Natal Esse não Eu levava E tá muito lindo Tem guardanapos Olha isso Que belíssimo Tem isso aqui Minha gente Olha isso Essa tigelinha Natalina Tá R$4,85 A unidade E olhem Essas árvores Minha gente Olha o preço R$4,05 Dá vontade De você decorar O banheiro O quarto Tudo né E por esse preço Olha essa R$5,05 E é grandinha Viu Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu tô simplesmente surtando Olha, lacinho por R$4,40 Rostinho de Papai Noel Por R$3,30 Tem essa escadinha Aqui, ó, pra colocar na porta Por R$33 Tem essa botinha aqui Também pra decorar a porta por R$10 Enfim, minha gente Um mundo de enfeites Super variados Tudo que eu não vi em nenhum outro lugar E o preço Também não é lá exorbitante não, viu Esse enfeitinho aqui Você dá pra usar também no topo da árvore Enfim Você usa como você quiser, minha amiga E tá por R$8,40 E fora as inspirações que tem aqui na loja Que tu vem, copia tudo E faz a tua árvore do jeito que tu quiser Que vai dar super certo E foi isso, minha gente Espero muito que vocês tenham gostado Do fundo do meu coração Fiz com muito carinho pra vocês Ai, minha gente Essa época de Natal é muito linda, né E eu fiquei apaixonada pela Quinitos A decoração de Natal deles tá incrível E eu não achei o preço caro, não Achei bem acessível E bem diferente as coisas por lá, né Me diz aí o que é que tu achasse, amiga Me segue lá no Instagram Pra tu ficar por dentro das coisas em primeira mão Coisinhas do AP Lojinhas que eu vou E tem garimpos de última hora Assim, promoções relâmpago Eu sempre posto por lá, tá Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu comentário aqui Que também é muito importante pra mim Me ajuda muito na divulgação do canal Deixa seu like E já se inscreve Até o próximo vídeo Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês Tchau